Quando a Capcom separou a série X do Mega Man clássico dos 8-bits, eles não apenas criaram uma nova linha tão intensa e envolvente quanto os originais, mas sem dúvida ainda é polida e divertida até um certo nível. Qualquer um que já jogou o título Mega Man deve sentir em casa com o Mega Man X, não só na jogabilidade básica, muito semelhante em um estilo de execução como a progressão e os objetivos gerais também são praticamente parecidos. Você pode selecionar qualquer um dos 8 estágios dos Mavericks desde o início ao derrotar cada um dos chefes, você terá acesso a arma especial daquele chefe em particular, por acaso é uma Kriptonita para algum dos outros chefes, então uma vez a ordem que você ataca essas fases será um efeito significativo em suas batalhas com diversos chefes. O personagem principal, o X e o Zero como antagonistas, Você ainda correrá, pulará, atirará em várias situações, mas aqui os desenvolvedores adicionaram alguns toques modernos para animar um pouco mais as coisas, agora você pode não apenas se agarrar pelas paredes, mas também fazer all jumpers e também realizar o tiro X Buster. Potente também é localizar alguns upgrades de atualizações que darão acesso aos novos movimentos como o Dash, a X Buster ainda mais potente, embora possam parecer melhorias bastante triviais, elas adicionam uma grande variedade de novas experiências ao jogo. Dizer que os desenvolvedores acertarem o encheio nos controles de Mega Man X seria um eufemismo grosseiro. Os controles são precisos e fornecem um nível perfeito de capacidade de resposta. Até as lutas contra os chefes apresentam movimentos e padrões de ataques incríveis que testarão sua inteligência, habilidade de resolver os problemas, mas também sem mencionar que tudo isso dependerá de seus reflexos. O jogo traz uma série de outras surpresas, de maneira como derrotar cada um dos chefes em seus respectivos níveis, afetará como as coisas nas outras fases. Você também obtém um jogo extremamente profundo com um replay altíssimo. Em Mega Man X existem salas curtas e longas, e também contínuas, que se entrelaçam em espaços fechados, abertos perfeitamente. Isso dá a você novas possibilidades e opções de mobilidade, a oportunidade de brilhar. O jogo também te obriga a explorar os níveis intrincadamente projetados, recompensando você adequadamente por isso, com itens escondidos em vários cantos e recantos, estão os hatch tanks, os sub tanks e também as cápsulas para armadura de X. Todos esses melhoramentos fazem a capacidade de sobreviver do nosso personagem à eficácia em geral nos combates. As próprias cápsulas são facilmente satisfatórias, pois encontrar uma altera a aparência de X, mostrando visualmente a sua progressão. Na verdade, percorrer esses estágios, onde reside a verdadeira diversão, embora sigam principalmente os temas clássicos dos jogos anteriores, como uma fase subaquática, outra fase nevando, algo bem ardente também. Todas essas fases são masterclasses sobre como projetar uma série de obstáculos desafiadores. Mas em uma última análise, justa esteja você ultrapassando uma escavadeira, andando em um carrinho de mina por uma caverna infestada de mocergos, Soltando corajosamente sobre uma bola de neve, tudo isso parece perfeitamente posicionado. Sempre há um espaço de manobra para permitir vários erros, dando-lhe o tempo suficiente para alcançar o domínio total dos controles. Esses são alguns dos melhores momentos da série, que produziu e permanece eternamente memorável, mesmo depois de mais de 30 anos. E aí, estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí para nos ajudar, deixe também seu comentário e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Nos ajude aí, compartilhando os vídeos do canal. E sigamos o vídeo! Como é de se esperar, a versão de 16-bits, os visuais do Mega Man X, são bem detalhados e apresentam todos os cenários com cores vibrantes. A maioria dos personagens, inimigos, chefes, também são um pouco maiores dessa vez, dando-lhe uma hora ainda mais intimidante, por assim dizer. Os desenvolvedores tiveram a gentileza de adicionar alguns efeitos especiais para dar aquele apelo característico. Se há um aspecto da série Mega Man que sempre me impressionou ao longo dos anos, foi sua trilha sonora e seus efeitos sonoros do jogo. Embora o jogo pudesse facilmente ter abandonado o estilo chiptune, devido ao aprimoramento do chip do Super Nintendo, Ele pega o som clássico de chiptune e, de alguma forma, sobrepõe com uma série de toques de áudio sintetizado, mais modernos, sem perder aquela sensação clássica de música de videogame. Você ainda encontrará algumas faixas com sons familiares para fazer sua nostalgia fluir. Mega Man X é um dos jogos de ação mais legais da história dos videogames. E é um título que, por mais que faz jus ao seu nome, ele não apenas captura tudo o que havia de bom na série original do Nintendinho, mas também consegue adicionar uma riqueza de novas ideias e mistura sem prejudicar em nada a experiência geral do jogo. Mega Man X se destaca não apenas por ser um jogo de primeira linha, mas também como um dos melhores jogos de todos os tempos. Ele pega uma fórmula em declínio, injeta uma nova vida e dá início a uma nova era de sucesso, que todo jogador deveria experimentar algum momento da sua vida. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal. Galera, bora aí se inscrever, deixar o sininho ativado. Feliz Natal a todos, boas festas e ó, fui! Feliz Natal a todos, boas festas e ó, fui!